Tá bom, vamos. Começou, começou, começou. Cadê você? Olhe no mapa. Começou o que, meu filho? Olhe no mapa. Vamos tentar. Eu quero treita. Vamos treitar. O bagulho aqui vai ser louco, viu? Cala a boca. Olha o que? Cala a boca. Olha o que? Cala a boca! Vai, vai. Cadê você? Onde você tá? Misericórdia. Eu tô perto de Stevenance. Portal de viagem de Stevenance. Eu vou começar no... O quê? Eu não tô aparecendo o portal de viagem. Cala a boca. Não tô aparecendo o portal de viagem no meu. Você não entendeu nada. Vai logo. Não está aparecendo o portal de teletransportação. Não no meu. Teletransportação. Teletransportação. Onde você tá? Me fala, então. Você tá perto. Eu não me importo. Eu tô em portal de viagem de Stevenance. Qual? Eu tô em vai Stevenance, babó. Você tá em Stevenance? Eu morri. Meu Deus, que me atacou. Meu Deus, que noob. Olha, eu vou atacar esse pisapeste aqui, ó. Pisapeste! Ai, não. Não me come. É melhor você fugir, porque você vai morrer. Não fonde. Eu tenho Stevenance. Em cima do portal. Do lado. Do Chicago. Desde o início. Oi. Qual é a música do início? Que música? Eu não sei não, eu também não sei como é? Não sei. Bebicol, eu nem aguento essa pessoa. Cadê você? Eu vou ser aqui na minha frente. Vamos treitar, vamos, vamos, vamos. Olha que missão do lado aqui, ó. Que missão? Não sei. Não, não é mica não, não sei aqui, é leilão. Tem uma fatinha aqui pra mim de... Ah, eu tô com medo da queitiga. Eu tô com medo de morrer de novo. Vamos, vamos, ataca a mulher! Ataca! Não, ataca não! Vem! 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 Não me come! Matei! Tô louco! Eu tô louco! Eu tô louco! Tá lá no rio, é? Não, não tem como ir no rio. Ah, não! O seu tem como ir no rio? Eu vejo! Não! Eu também não! Bora logo! Vamos pra onde? Cadê a missão? A minha tem a missão pra cá, ó! Tá bom, então vamos! É só você me convidar pra sua missão, seu burro! Não sei convidar pra vocês! Dá a volta! Dá a volta! É só ficar na sua missão! Oh, meu Deus! Como é que é turro! Tem alguém aqui, ó! Oi, Tim! Quem é? Minha mãe! Quem é? Joy Becker! Se for muito difícil eu não vou fazer não! Vai logo! A gente vai fazer tudo! Tô nem linda! Tá mandando pegar a gente de mochila! Tô nem seu burro! Você ganha essa missão! Cadê as patas? Tô pra cá! Eu quero tocar dinossauro! Não aguento usar não! Ai meu Deus! AAAAAA! 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 Eu tô vindo comigo! A bobiagem já deu... Eu não vou não, sai fora! Eu tô me comendo! Eu tô me comendo! Eu tô me comendo! Corre, corre, corre! Eu vou morrer! Eu fui da peste, Fiducabruco, me deixou sozinho! Cadê você? Eu te odeio, me deixou sozinho, eu fui comido! Mentira, você tá aqui do meu lado! Sim, olha o tanto de vida que eu perdi! Perdi 50% da minha vida! Fidu a peste, Fiducão, Fidu a égua, Fidu tudo! Ai meu Deus do céu! Vamos, me ajuda! Ataca qual? Eu vou atacar o mesmo, tá morrendo! Aí tem que pegar esse pacote aqui, ó! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Volta! Gente! Eu morro! Eu morro! Eu morro! Eu morro! Me dá forte, fugiu! Ju, cadê você? Eu tô aqui! Aaaaaah! Meu Deus! Não! Ataca, ataca! Tô atacando, me ajuda! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Solta um dinossauro, que caso de jegue! Eu matei, 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 matei! Tô com pouca vida! Tô com pouca vida! Espera-me! Vamos, 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 vamos! Me ajuda! Cova-me, cubra-me! Tô com pouca vida! Ah, eu não tô ouvindo! Tô com pouca vida! Eita-me! Romanov! Eu não tô do lado errado! As pratas, eu tô pedindo pra eu vir pra cá! Por aqui! Pra lá, pra trás! Romanov! É aqui! Bora lá! Vamos! Vamo! Vai! Já tá com o mesmo! Cadê ele? Ah, eu vou pegar o pacote! Pega! 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 Não! 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 Pega! Pega! Apaga! Eu tô me seguindo! Eu tô me perdido! Após você! Após você! Corre! Atira! Não tem como! Eu tô conseguindo! Conseguindo! Pega o pacote! Vem pegar o pacote! Eu vou te convidar pra missão! A mão aqui ó! Convidar para a missão! Uai! 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 Não! Não! Fique de uma égua! Fique da desgraça! Fique da puta! Não! Vem! Vem aqui! Não foge não! Fugiu! Eu tô mais calmo! Falta um! Falta um! Cadê você? Você morreu? Mas vamos pegar o pacote! Vai! Vamos pegar o pacote! Vai! Me ajuda aqui! Uma novinha! Cuidado! Cuidado! Ai mesmo! Ele tá aqui! Ai! Que droga! Saco! Eu buguei! Ai! Eu tô muito lento! A mão me ajuda! Para de correr! Roma 9! Roma 9! Vai na frente, criatura! Vai! 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 Menos um! Quem é que tá atacando? É o Stigris! É o Búfalo! É um Strig! Um Strig vermelho! Um Strig! O português tá off! Opa! 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 Ai meu pai do céu! Eu vou morrer! Eu vou! Opa! Opa! Você tá onde? Opa! Eu compreendi pra fazer as testes! Foi quando me deixou pra morrer! Meu pai do céu! Eu tô sempre na casa do seu quarto! Opa! 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 Morre! 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 Eu tô toda destruída! Calma! Calma! Vamos nos acalmar! Você tá onde criatura? Eu tô restaurando minha vida aqui né? Porque eu perdi um monte! Eu também! Mas você tá... Em que parte do mapa? Eu não sei! Cadê você? Não! 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 Tem muita misericórdia! Tá ouvindo meus tiros? Eu tô ouvindo nada! Você correu muito, meu Deus, você é muito medroso. Eu não corri, é porque o meu gel travou, quando eu fui ver eu tava sendo atacado. É um Strig, um Strig, ai meu Deus, é um Strig vermelho. Você entendeu, né? É um Stigre, Stigre vermelho, cor de vinho. A gente acabou a missão, não? Não sei, eu não tô, eu não tô, eu não sei, eu não tô muito mais. Caramba, eu tô incompetente. Ah, meu pai. Oi? É certo que eu me segui até aqui. Meu Deus, eu estou muito violento. Oi? Cadê você? Você está indo pra onde, hein? Tô do seu lado, tô do seu, cadê você? Eu sei. As patas estão pedindo pra aqui, atrás de você. Então, você tá indo pra onde, criatura? Mas as patas estão pedindo pra eu vir pra aqui. Ai, a gente separou da missão? Oi, que droga. Ai, vou te convidar pra missão, ó. Convidar um amigo. Foi a ração que você pegou, você tem que entregar pra ele agora. Entrega lá pro homem. Depois você tem que voltar pra pegar, pra buscar... Ah, tá. Entendi. Entregar a ração de emergência. Pronto, pronto. Por agora, vamos pra onde? Concluímos, concluímos. Concluímos. Só voltar pra onde? As patas estão mandando ir pra cá. Ah, não vai ficar com sua mente, tô doida aqui de novo, não. Sai fora. Me ajuda, me ajuda. Quem é o pai do céu? Vou. Vou convidar você. Convidar pra quê, senhora? Apareceu Convinte para a missão de grupo Aceitar Eu aceitei Mas não significa que eu vou fazer Vai fazer sim É melhor É melhor que a gente morre gostoso junto Cega as patas Vamos A pata não entra na casa Tá onde? Aqui em cima Atrás de você Atrás de você Eu tô perdida A missão foi concluída Oxe, não entendi Você ganhou outra fama É aqui, vamos Eu tenho 45 moedas Agora eu posso reviver Eu tenho 49 Que pobreza esse jogo Meu Deus, tá cheio de fogo aqui O que que tá acontecendo? Eu acho que é essa a missão Bora pegar essas patinhas Pra ver no que vai dar Ui, eu tô comendo minha raba Ui, eu tô comendo Ai, minha chibata Você tá bem Muito bom, muito bom Muito bom, muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Eu acho que a missão é aqui O barril de água Pronto Tá mandando voltar Eu quero trocar dinossauro Calma Nós estamos pobres Esse desistindo Esse desistindo Nas patas Ah, é pra apagar o fogo Apagar o fogo, é? Uhum Tá tirando aqui Uau Ai, meu Não Ai, meu 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 Vai, chibateira Sou chibateira Torre aí, chibateira Para, minha pata não Morde na chibata Corro Não pode não Não pode não, viado Quem tá atirando de você Aquele lá Ah, não Por isso que ele tá atirando A gente tem que cuidar dele Junto, anda logo Espera Eu vou pegar mais um barril de água Mas ele vai te atacar Quando você voltar Com o barril Então espera E fique Eu tô com medo Fique neste lugar Do rancho fundo Ai, velho Calma Que eu tô chegando Esse vinho Não faz mais nada Na vida Eu não sou o vídeo Aqui conversando Bora Cadê tu? Tu passou, velho Eu tô na sua frente Seu pidaperte Ui, atira Atira nele Atira Calma Ui, ui Pronto Pronto Prontemos Prontemos Apaga o fogo Apaga o fogo Apaga o fogo Eu fiz alguma coisa Com a tela Que raiva Pronto Apaga o fogo Da raba Olha o fogo Na raba Ai, minha raba Tá queimando fogo Minha chibata Tá pegando fogo Minção concluída Tá pegando fogo Ui, cadê? Eu não tô entendendo Mas Ah, eu vou atacar Finalmente Cadê? Agora fazer o quê? O que que tá acontecendo? Ah, missão concluída Mas suas missões Tá muito arriscada Capaz Tá mandando Pra lá Calma Ah, gente Já tem gente Atirando aqui Meu Deus Corre, corre, corre Abra Ui, minha chibaca Finalmente Consegui deixar a câmera Reis Aqui Me perdi Onde você foi? Onde você está? O que que tá acontecendo? Onde você está acontecendo? Vem, pega a patinha Insérico Alguém me ajuda Porque minha cunda O que é isso? Tigrinho bonito Ah, meu Deus Eu tô esperando Minha raba Aqui no kaketon Tigrinho bom Ah, meu Deus do céu Vou tentar Cair essa frente Do tigre de novo Foi Ah, meu pai Tá, não vou Lirar aqui não Macumba 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 Onde é que eu estou? As patas sumiram, não sei pra onde é agora Eu não sei onde eu estou Estou sem saber onde é que eu estou Eu estou em Nickel Espera que eu cheguei O que eu tenho que fazer agora? Bora fazer mais missão e grupo Vamos escolher mais uma missão Você tinha achado primeiro, né? Eu estou em Nickel Portal de viagem Nickel Nickel Oi meu bebê Oi meu bebê Minha chibaca Estava Meu Deus eu estou muito embaixo Meu Deus eu estou muito embaixo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí